Olá, é um prazer contar para vocês um pouco sobre o desenvolvimento desse novo produto da linha de chassis de ônibus que a Mercedes-Benz colocará no mercado em breve. Nosso time de engenharia da Mercedes-Benz do Brasil está sempre buscando novas soluções de sustentabilidade para a mobilidade urbana e o transporte coletivo de passageiros. Estamos sempre pensando no coletivo, pensando no futuro. Foi aí que começamos a trabalhar para expandir a nossa linha de produtos de chassis de ônibus e buscar solução mais alinhada aos pilares de mega tendências da mobilidade e que tivesse como principal objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades com a mais alta eficiência para o negócio dos nossos clientes. Esse chassi de ônibus elétrico está sendo desenvolvido aqui no Brasil com o apoio e parceria da engenharia da Europa. O conceito foi feito com base nos requerimentos de cada localidade do mercado brasileiro e ao redor do mundo, levando em conta as premissas de qualidade e confiabilidade que um ônibus com a estrela Mercedes-Benz deve ter. Do modelo 3D partimos para a montagem dos protótipos e dois deles foram enviados para a Alemanha. Arno, conta pra gente como estão os testes por aí. Arno, conta pra gente como estão os caras de margem dos 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 caras sou engenheiro elétrico aqui em Ulm, na Alemanha, e vou falar sobre como os testes estão sendo conduzidos por aqui. Venha comigo para o veículo! Os protótipos que foram enviados diretamente do Brasil estão sendo submetidos a uma série de testes, como a acústica, freios, ar-condicionado e especialmente a aplicação dos sistemas de tensão elétrica veicular, que é importante para conduzir o veículo mais eficiente e confortável. Nós trabalhamos há muito tempo com veículos elétricos na Alemanha e podemos ajudar com nossa experiência. Nossa parceria com o Brasil possibilitar a distribuição dos testes de forma bastante flexível e para o departamento mais experiente seja no Brasil ou na Alemanha. Dessa maneira e com todos esses testes podemos garantir a qualidade e a eficiência dos ônibus da Macau Mercedes-Benz para o Brasil e também para outros lugares do mundo.